Fala Zucanianas, Zucanianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play No vídeo de hoje, galera, estamos vendo o nosso primeiro episódio aí de Pokémon Let's Go E como vocês podem ver, eu vou jogar Pokémon Let's Go Eevee, tá galera? A minha versão vai estar um pouquinho diferente da de vocês, tá? Mas eu vou deixar aí, talvez eu deixe aí pra vocês na descrição do vídeo Eu vou ver se eu upo em algum lugar, porque um amigo meu me passou aqui a versão com os ataques em inglês, cara Então aqui, tem aqui, ó, os ataques em inglês, tá? Porque normalmente na versão com o Kevin Soutur, tá o ataque em... em... como é que é? Tá em espanhol, tá? E a gente tá jogando aqui nosso primeiro episódio com o Eeveezinho na minha Cacunda, cara Então vamos lá, já vamos pegar aqui, né, o Mew Shine, né? Olha aqui, já tem o Mew Shine, deixa eu só pegar o que tem aqui Aqui não tem como ainda pegar, né? Aqui, ó, o Kevin com o Mewzinho Shine Vamos lá pegar? Então bora pegar Ó, falando que eu sou amigo de Kevin PokerFunk, ele é do Sarkyron E ele vai me dar aqui o Mew Shine, mano Então bora lá E vamos atacar, né? Hum, eu tenho que pegar ele ainda, mano Já pensou se eu mato esse bicho, velho? Peguei, ó Até que foi fácil É fácil pegar ele Tá aí Mewzinho Shine pra nós Não quero dar um nome pra ele, não Então vamos colocar agora Agora a gente já tem dois, né? Tanto o Mew Quanto o Eevee Ele vem com um item, né? Vamos ver o item que tá nele Vou usar ele, na verdade Aqui não aparece o que que ele tá Engraçado não Mas depois eu vejo Tá tudo bem Olha só Então uns Uns Mac aqui Tem a Nidorina ali Vamos lá Vamos caçar uns bichinhos aqui Ahn Tacou Nidoran Mas Nidoran É É porque eu só tô indo no Nidoran Então eu vou precisar Nidoran mesmo Ahn Galera Viu o sistema de UPA Os bichinhos Cada um ganha um pouquinho de experiência Igual realmente é no Let's Go Já vamos aqui Vamos pra cá um pouco já Já vamos avançar nessa parte da história Vamos pra floresta de Veridia agora Aqui é o Marte Aqui é o Ô caramba Vai me ensinar a capturar Pokémon humano Ai ai Nossa Fechado Tem que passar bem pelo cantinho Pra não poder ir no ginásio Será que aqui Tem alguma coisa? Não É só um buraco aqui Do nada mesmo Deixa eu ver quem tem aqui Tem uns Brows Pode Tem um Caterpizinho Aqui Mas vamos lá Então Vamos avançar um pouco mais Desviar desses bichinhos Que bom que é só o let's apertar 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 Achamos um Ether Já vamos direto aqui pra floresta de Veridia Tem uns Caterpizinho Aqui Metapod Também Normal Esse sprite do Caterpizinho Eu acho muito legal Ah Ganhei um ataque Finalmente Vou tirar Vou tirar Grow Aqui Vocês vão ver Como meus ataques Tá em Inglês Eu ganhei outro aqui Mas não vou usar Esse não Caramba Pera aí Sim Ai Tinha um pokebola Vamos dar uma olhada Pra gente ver Rapaz Nossa Eu tava achando Que esse Caterpizinho Era a China Quando ele Passa O efeito Passando No mato Eu acho Que pra gente Encontrar a China Só clicando Mesmo em cima Olha Tem um Bulbassauro Ali em cima E vamos Praticamente Pra nossa Primeira batalha Aqui Já O pom Pular 9 E o cara Só dando Harden Com o metapode Dele Aqui Vamos lá Tem mais Bichinho Que tem Agora Outro Treinador Logo Level 10 Level 10 Eu ganhei um mega punch Agora percebi Não tem Essa enfermeira Aqui É uma mão Na roda Esse enfermeiro Aqui Não Peraí Não Achei que era Um bichinho Achei que era Mas não era Não Achei que tinha um Bulbassauro Aqui Mas não era não Quem dera Já Já Catava o Bulbassauro Já Esse cara Não chamou pra voltar Não Eu tive que clicar nele Nossa Tá muito Bom Meu Irmão Ali tem o Widow Vou pôr mais uma pokebolinha Aqui Pode vir Então Já vamos passar Pro folha de veridia Toda Já praticamente Olha O cara Veio com Ah não Quem ganhou o Double Kick Foi o meu Ive Eu viajei Tchau Já passamos Flarecinhas de veridia Aqui Rapidinho Ah Vou deixar mais um novo Pokémon Pro próximo Pro próximo é Ai ai Como é que é Pro próximo episódio Já vamos Qualquer coisinha A gente já faz o primeiro ginásio Aqui Não sei se a gente consegue Fazer o primeiro ginásio Logo Já Acho que sim O Gary O Gary Tá fazendo ali Vamos tentar o próximo ginásio Deixar o próximo ginásio Pro próximo vídeo Melhor Nossa Tá falando Pera aí Raul Lute Lembrando cara Que o Que o Shine 1000 Tá na rota 22 Não falei não Mas deu pra perceber Quem tá jogando lá Já vai saber É bem fácil De achar ele Pra falar a verdade Não tem muito segredo Não Tem uns nidorina Aqui Cara Tá muito bonita Essa Haki Romano Aqui Vai me apresentar O negócio Mas não quero ver Nada Não Bom Que o jogo É Praticamente Mesmo O Let's go Mesmo Poucas diferenças Com O File Red Então dá pra gente jogar Tranquilo Mesmo Estando em Em Espanhol Mostra no ginásio Mas beleza Então cara É isso Esse é o nosso primeiro episódio Com o nosso É Ivi E com o nosso Mil Tá Não se preocupe Cara Se você quiser baixar Essa versão aí Deixa nos comentários Se vocês querem ver Essa versão aí Com os golpes Traduzidos Beleza Para o inglês Mas é o seguinte Se vocês quiserem Esse negócio Eu vou deixar Vou ver se eu deixo aí Na área de downloads Do jogo Tá aí na descrição Tá aí na descrição do vídeo Tá aí na descrição do vídeo Aí o que eu vou fazer Eu vou colocar lá Vou mostrar Vou identificar Que é o Que tá traduzido E E é o seguinte Pra você usar O seu mesmo save Você vai ter que fazer O que Você vai ter que pegar E renomear Esse arquivo aqui Com o mesmo nome Do arquivo Que você tava usando Ou eu já vou deixar Renomeado Tá Vamos ver Então galera Valeu Então fica assim Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum Mais vídeo E até a próxima Fui